Música Fundada em 22 de abril de 1929, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília acaba de completar 90 anos, sendo referência em assistência para Marília e região. E as comemorações dos 90 anos tiveram início com a participação dos colaboradores da instituição no desfile cívico-militar do aniversário da cidade, em 4 de abril. Além disso, várias palestras foram promovidas na Casa do Médico, com o gerente da Maternidade e Pediatria do Hospital Israelista Albert Einstein, Linus Pauling Fascina, sobre ciência da melhoria, pequenos testes para resultados de excelência. É uma grande celebração, porque 90 anos é uma história, e essa história tem tudo a ver com a ciência da melhoria. Porque ciência da melhoria nada mais é do que você fazer pequenos testes e ir incrementando esses testes para ter melhores resultados. E certamente a Santa Casa de Misericórdia aqui de Marília já vem, sabendo ou não sabendo, já vem aplicando esses pequenos testes há bastante tempo. E hoje a gente só vai trazer talvez uma luz no sentido da metodologia, como é que funciona, e deixar um pouco mais claro como a gente pode aproveitar essa metodologia para o dia a dia, na segurança do paciente, e trabalhar principalmente com que a gente consiga trazer resultados mais rápidos para sentir, não apenas resultados econômico-financeiros, mas justamente na boa saúde e assistência dos nossos pacientes. E com o diretor-geral e de Relações Institucionais da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Júlio Dornelis, sobre o tema, cenário atual e uma perspectiva de futuro para as entidades filantrópicas. Santas Casas Brasileiras respondem por mais de 50% de toda assistência SUS no país e tem um déficit na ordem de 8 bilhões de reais a cada ano pelo subfinanciamento que o Sistema Único de Saúde impõe a estas organizações. Déficit esse de longa data mantido, que levou essas instituições a um grau de endividamento superior a 21 bilhões de reais e que nós esperamos que o atual governo, pelas promessas que até então expressou, confirmou com oração ao compromisso com as Santas Casas, efetivamente enfrentem-os. Tem algumas alternativas de recursos, especialmente originários do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que se possa rapidamente regulamentar a liberação desse recurso, mas que se trate efetivamente o custeio, que é o maior problema que nós enfrentamos. E precisamos urgentemente adequar esse custeio, denominado através da Tabela do Sistema Único de Saúde. O evento contou com a participação especial do presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, hospitais e entidades filantrópicas, e da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo, Edson Rogatti. Hoje eu represento 2.100 Santas Casas no nosso país, e a gente vê a dificuldade que a gente está tendo em tudo. E a gente nota que a Santa Casa de Marília, com toda essa dificuldade financeira que o país passa, a cada dia que eu venho aqui em Marília e visito a Santa Casa, eu vejo uma novidade, a Santa Casa sempre crescendo, melhorando, para atender principalmente os pacientes do SUS. No dia do aniversário do hospital, em 22 de abril, cerca de 700 pessoas participaram do abraço ao prédio da instituição. A foto oficial com os colaboradores e o bolo gigante também foram atrações. Nós temos que dar graças a Deus que a Santa Casa de Marília é uma das poucas que estão no verde, vamos dizer assim. porque a maioria das Santas Casas no Brasil estão, muitas delas, fechando. Nós temos o apoio muito grande dos nossos colaboradores, dos nossos funcionários, e uma das causas que a Santa Casa está como está hoje é graças aos nossos funcionários, aos médicos que aqui trabalham, que muitas vezes são compreensíveis para a nossa situação. E quando você coloca planejamento, gestão com eficiência e dedicação, as coisas, a gente consegue superar realmente aquilo que muitas vezes parece ser até impossível de ser superado. Então a Santa Casa é esse exemplo, eu sempre disse desde o início da nossa gestão, quando eu por aqui passei, eu disse, quero implementar na cidade de Marília o mesmo método de gestão que a Santa Casa implementou para tirar ela do buraco. A única Santa Casa, se não me falha a memória, do país que nasceu junto com a cidade é a Santa Casa de Marília. Dezoito dias depois, nasce a Santa Casa de Marília. É um presente para a nossa cidade quando nós acompanhamos todo esse trabalho de gestão que é feito aqui pela Santa Casa, esse exemplo de gestão, quando o Loure disse aqui, tantas Santas Casas fechando, Marília dando exemplo. E nós agradecemos imensamente a todos os nossos colaboradores, mais uma vez, pelo excelente trabalho que compõe esse time, esse staff de mais de mil profissionais dentro da instituição. É o que a gente costuma dizer, eu acho que é o maior hotel da cidade, né? Não existe nada que se compare aí na nossa região em função de todo o movimento de serviços que a gente tem para poder dar um suporte àquilo que é atividade médica profissional e, enfim, de múltiplas outras especialidades, né? Você conhecer um pouco de uma Santa Casa como é de Marília, que ela tem um atendimento grande, uma série de procedimentos, e aquilo que o governo oferece para nós, o Estado e o município, é de suma importância que o povo conheça. Porque o trabalho da Santa Casa é atender a população, é atender o SUS. Hoje, tanto é que a Santa Casa de Marília atende 71 a 72% do SUS, que é um percentual muito grande. E outro trabalho é mostrar aquilo que nós estamos reformando, aquilo que a sociedade está ajudando a Santa Casa, e isso é importante. Porque o empresário, a população melhor favorecida, de um modo geral, ela tem que entender que nós não somos donos da Santa Casa, nós estamos de passagem por lá. E todo mundo, um dia, vai passar pela Santa Casa. É de suma importância a população mais abastada, o empresário, o comerciante, o administrador do município, que é o prefeito, todos os vereadores saberem valorizar e conhecer a Santa Casa. A nova quimioterapia adulto Letícia Mano Gervásio foi inaugurada no dia 30 de abril. Na cerimônia, também foi entregue a revitalização do centro cirúrgico e lançado o projeto de implantação do hospital oncológico. Essa nova sala de quimioterapia tinha que ser aumentada já há tempo, porque é um tratamento especializado e que todas essas pessoas que precisam, na realidade, fazer a quimioterapia, precisam de um tratamento especial, precisam de um carinho, de um amor, para que a pessoa se sinta bem. Porque ela já vem debilitada, só o fato de você anunciar que ela vai fazer a quimioterapia, isso deixa a pessoa numa situação bastante desagradável. Mas hoje o importante é a Santa Casa estar fazendo, estar crescendo e ter o controle dela na mão. Quer dizer, nós temos um controle que a Santa Casa está crescendo, está fazendo, dentro daquele padrão nosso, das nossas possibilidades. Esse agradecimento não é só por essa homenagem que minha mãe está recebendo, através do primeiro vice-provedor Núria, amigo de influência, como ele disse, mas pela realização dos acontecimentos que vocês demonstraram aqui da história da Santa Casa. Eu sou testemunha viva, conheço desde os primórdios da Santa Casa, tenho 71 anos também e conheço bastante essa história. O centro cirúrgico é o local onde os médicos cirurgiões, evidentemente, mais atuam. E é fundamental que você tenha um ambiente revitalizado, um ambiente agradável, um ambiente em que o paciente se sinta seguro e o médico tenha prazer de trabalhar. Essa revitalização é já uma reivindicação antiga, mas as 10 salas do centro cirúrgico da Santa Casa é motivo de orgulho para todos nós médicos. Essa nova estrutura vem beneficiar a população e vem agilizar e facilitar o número de cirurgias. A Santa Casa hoje faz em torno de mil cirurgias por mês e hoje, com toda essa tecnologia, com toda essa nova estrutura, é um benefício para toda a comunidade. Aquele serviço que a Prefeitura compra através de SUS, através de recursos próprios e a gente tem a certeza que está buscando e a Santa Casa está prestando um serviço de excelência para a população. O encerramento das comemorações se deu no dia 3 de maio com a entrega da obra do Complexo Ambulatorial da Santa Casa, no antigo prédio do Educandário. A noite contou com a presença de autoridades e funcionários, além de apresentações do Coral de Crianças da Entidade Amor de Mãe, do Coral da POSP e do Grupo de Canto Madrigal Pernoi. No Complexo serão desenvolvidas atividades ambulatoriais e outros serviços do hospital. Esse projeto do Educandário já era um projeto antigo nosso. Mas você sabe que uma obra dessa, esse prédio, era um prédio muito antigo, ele precisaria ser reformado integralmente, é uma área grande e você tinha que ter cuidado com a estrutura, fazer um reforço no alicerce, trocar o telhado. Isso é uma obra que nós sempre sonhamos, porque hoje a Santa Casa, ela trabalha um pouco estrangulada. E aqui existe um projeto, no primeiro, no terro, no primeiro e no segundo andar, de ampliações. Então, nós estamos hoje inaugurando o prédio e tem ainda algumas obras a serem feitas no segundo andar. Mas o principal, nós temos que iniciar o trabalho, porque se você for esperar ficar tudo, demora demais. Porque nós temos um limite de recursos que nós temos que gastar. E esse recurso, nós temos que trabalhar de uma maneira dentro do nosso caixa. Ele vai dar mais condições ao paciente no atendimento. Então, a gente sabe que os pacientes, realmente, precisam ter um lugar melhor para ser atendido. E aqui nesse complexo, hoje, ele vai ter um atendimento. Além do mais, que tem já o projeto da construção da radioterapia, da oncologia, tudo aqui do lado. Então, vai ser um complexo completo, onde o paciente com câncer, um paciente que precisa de um atendimento, ele vai ter todo o atendimento num local só, centralizado num local só. Então, isso é muito importante. Eu acho que a cidade de Marília, Santa Casa de Marília, dá um avanço muito grande na medicina, no atendimento, nos usuários, nos pacientes. Tanto pacientes do SUS, particulares, de convênio. Vão ter um local melhor para ser atendido. E é uma alegria muito grande para mim, para toda a diretoria, para todos os funcionários que participam, porque isso aqui era um sonho dessa ampliação. E, se Deus quiser, em breve, você estará vendo também o lançamento da radioterapia. Nós estamos nos acertos finais com o governo. O principal já foi feito, toda a aprovação, o projeto, está tudo pronto. Passou por todos os órgãos que tinham que passar. Então, eu acho que isso para Marília, breve nós estaremos começando a atender os ambulatórios no primeiro andar. No segundo também nós teremos os ambulatórios. Os médicos estarão atendendo aqui, desafogando lá. Então, isso é uma obra muito importante. Sabemos do empenho da família Santa Casa, tanto da mantenedoria, a diretoria, como todos os funcionários, os médicos, os enfermeiros. E o que a gente vê aqui hoje é algo que inspira a todos nós. Porque, enquanto muitas Santas Casas estão fechando as suas portas, a maioria com muitas dificuldades financeiras, nós temos aqui em Marília um case de sucesso, um exemplo, uma referência de gestão, acima de tudo, de credibilidade. E também da participação efetiva da cidade, da sociedade, que por ter sido todos nós abraçados pela Santa Casa, todos estão abraçando a Santa Casa, exemplo do abraço simbólico que aconteceu, fazendo parte da programação do aniversário dos 90 anos. E é isso. E o que me deixa muito feliz é que a reforma foi impecável, tudo moderno, tudo de primeira, mas mantendo a originalidade arquitetônica desse prédio, que se tornou realmente um cartão postal de Marília, na entrada principal aqui, quem chega à cidade através dos voos no aeroporto, vai se deparar com essa fachada maravilhosa, com esse paisagismo que ficou muito bonito. Vale a pena. Então você que está nos assistindo, vale a pena vir aqui só para conhecer essa arquitetura que ficou linda demais. É a história de Marília aqui, ou seja, esses 90 anos, está aqui refletido também nesta arquitetura, neste prédio que foi, não diria restaurado, mas foi totalmente recuperado e mantendo a sua originalidade, inclusive no próprio nome, que é um dos sudadores da cidade de Marília. Obrigado.